E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês 20 curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! 1. Segundo um diretor de Ben 10, Mãe Riddle resiste ao espantoide. Isso porque ela viu coisas piores. 2. Nanomeca é uma criação exclusiva do Omnitrix, sendo uma fusão do DNA dos nanochips com o DNA humano de Ben. Isso faz com que ele seja a única fusão do Omnitrix. Ou seja, se um Tocusta usa o Omnitrix e se transforma no nanomec, ele vai ser uma fusão do DNA Tocusta com o DNA nanochips. Seria a mesma coisa que ele fez com o Ben, a única diferença é que seria o DNA Tocusta e não o DNA humano. 3. Se você reparar bem, a vibe dos soberanos é um tanto pesada. Isso porque eles se achavam a raça perfeita e que todas as outras eram escórias. Isso remete ao nazismo. 4. Max foi casado mais de uma vez. 5. Panda foi selado na armadura pelo seu povo porque ele é um criminoso e a armadura é tipo uma prisão pra eles, usada para enfraquecer seus poderes, não importa onde ele estivesse. 6. O traje de encanador de patelidez circula água em seu corpo e o mantém úmido, para que ele não seja desidratado e enfraquecido sem ele. 7. O Omnitrix deu a armadura para o NRG, para que sua radiação não afeta os aliados próximos e pessoas ao redor. Em Omniverse, mesmo sem armadura, ele ainda tem um subtraje, sua roupa verde no caso, que faz a mesma coisa, mas não limita seus poderes, tanto que no episódio de Sapos de Guerra parte 1, ele fora da armadura ficou perto de várias pessoas e não feriu ninguém com radiação. 8. Em Universo contra Tennyson, Ben teria usado o Camarion para espionar Chasmut, mas toda a cena foi abandonada quando a história mudou. 9. Segundo os diretores de Ben 10, a ausência de Cuspidor em Omniverse foi provavelmente porque a equipe ficou sem tempo. Eles tentaram incluir o maior número possível de alienígenas. Se Cuspidor tivesse aparecido, ele provavelmente teria se parecido bastante com seus desenhos anteriores, mas com uma nova roupa com mais verde. 10. Contratempo, segundo Matt Jungenberg, não foi mantido no Omnitrix do Ben de 11 anos, após os eventos de Ben de novo. A qual isso é lógico, mais tarde na série, vimos que Contratempo foi desbloqueado por Ben Supremo para Ben. 11. Em BR, na música de abertura de Ben 10, a corrida contra o tempo, exateraram uma parte. Na série, um trecho da abertura é... Ele não foge de medo, doutor. A qual na abertura do filme é... Ele não foge do opressor. Reprovado! 12. A música tema de Ben 10, força alienígena, é uma versão orquestrada do primeiro e segundo versos da introdução da série original. 13. Ele não mostrou o mesmo normal, é forte o suficiente para levantar um toco custa. O Supremo faz isso em um tempo recorde. 14. O verdadeiro nome de encantriz é Hope. 15. O Ben renomeou o Frankenstrike quando ele tinha 11 anos. 16. Muitos não sabem, mas feedback tem um traje de contenção. 17. Muitos não sabem, mas Eco Eco e Eco Eco Supremo usam traje de contenção. O normal usa um de silicone e o Supremo um de metal. 18. Ben ganhou o Cuspidor e Guanártica e o Feedback depois de um tempinho de destruição alienígena. 19. Tocustras tem um predador natural, que é um vírus, mas segundo Derek White, esse conceito não foi aprovado. 20. Gwen é caustrofóbica e aracnofóbica. Bom galera, então foram essas as curiosidades rápidas, espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem mais curiosidades rápidas de Ben 10. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho, falou e tchau!